Anas de viagem ao continente asiático, o governador Rafael Fonteles apresentou as principais potencialidades econômicas do Piauí na área de energias renováveis, minério e agronegócios a empresários e gestores da China, Japão e Coreia do Sul. O governador também buscou investimentos para um mega empreendimento no Piauí. É o projeto intermodal do Vale do Parnaíba, que pretende interligar o estado de norte a sul através de rodovias, ferrovias e hidrovias. No final da manhã desta segunda-feira, o governador Rafael Fonteles apresentou os resultados concretos dessa viagem à Ásia. O nosso hidrogênio produzido aqui vai servir tanto para a indústria nacional, que precisará se descarbonizar, apesar do Brasil ser um dos países com a matriz energética mais limpa do planeta, ele ainda assim vai precisar cumprir os protocolos assumidos com o mundo. Claro que para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Coreia, para a China, o desafio é muito maior. Mas aqui também teremos oportunidades de descarbonizar, principalmente o setor de transporte, a agricultura e a siderurgia. Mas, sem dúvida, a exportação, principalmente para a Europa, é algo que está muito evidente. Nós vamos inaugurar agora com recursos públicos a primeira fase, um calado de nove metros, um calado ainda médio, digamos assim, mas que já serve para cabotagem, por exemplo, ou seja, mercadorias saírem do porto e não escorreram para o porto do Pecém ou para o porto do Itaqui, isso já vai ser uma realidade com esse calado de nove metros. Vamos atrair investidores externos para o projeto do Intermodal e para o projeto do porto. Vamos atrair investidores internos para projetos de geração de energia solar, eólica, onshore e offshore, e também hidrogênio, aqui no nosso Estado, e fizemos acordos de cooperação nessa área de infraestrutura, de logística e também educacional. Então, esse foi o fundamento da nossa viagem à Ásia, nossa quinta missão internacional, ainda iremos fazer mais uma este ano, serão seis missões internacionais neste ano, e eu já quero deixar claro aqui para todos que eu acredito muito na internacionalização da economia do Piauí.